Cultura na Unicamp, no que isso me afeta? O projeto de intervenções urbanas discute os direitos humanos e a diversidade em forma de arte no ambiente universitário. Quem passou pelo campus depois do dia 28 de fevereiro viu o resultado desse projeto. Prédios e espaços coloridos e cheios de expressões por meio de lambes, extensio e grafite. A ação, conduzida pela Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, foi parte da recepção aos novos alunos, em parceria com o Comitê Gestor do Pacto Universitário pela promoção ao respeito, diversidade, cultura da paz e direitos humanos da universidade. Questões de como a gente enfrenta os problemas de diversidade no ambiente universitário que são problemas que são prementes, que estão presentes aqui na nossa comunidade. A gente gostaria muito que os calouros fossem recebidos num espaço que não é separado da cidade, que ele é parte, ele é, claro, ele é um recorte, ele é um momento de aprendizado e tudo, mas existe um fluxo entre a universidade e a sociedade, entre a universidade e o mundo. A gente aprende com o mundo. Então, a ideia de trazer a arte urbana como recepção dos calouros tem, primeiro, a arte urbana é uma arte extremamente democrática e a gente acha que é muito importante não ter essa visão de cultura como uma coisa pela qual você paga e tem que ir a algum lugar. A cultura como algo presente na vida, no espaço público, então esse embate com a cultura, ela está aí presente o tempo todo. A arte urbana não foi escolhida por acaso. Ela dá voz a outras culturas, a diversidade e ao respeito nos espaços públicos. Uma arte que é democrática, que dá voz para culturas que estão fora do eixo das hegemonias, para uma discussão dos direitos humanos. Então, não somos nós, acadêmicos, a ajuda dos universitários, lá de cima, declaração dos direitos humanos. Não, é ouvindo mesmo quem são esses humanos no plural. Ao longo de três dias, a universidade recebeu dois coletivos, Transverso e New Family Crew, além do projeto Arena do Rap. A gente sempre tenta fazer eventos, atividades, atividades durante o evento, para trazer algum tipo de conscientização. E até o conteúdo da cultura hip hop, as letras, a dança, ela sempre evoca questões políticas, tenta trazer o bom senso, a conscientização através da arte. Não só os alunos participaram. A Marta é grafiteira, sempre vem à Unicamp, mas desta vez, explorar os muros cinzas foi uma novidade. A visão do grafite, às vezes, é vista como mais marginalizado. Agora as pessoas estão vendo como um outro aspecto, que é mesmo para juntar as pessoas. A Marta é grafiteira, sempre vem à Unicamp.